Fala galera, beleza? Começando mais um Sonos da Bola Segundou. Tudo bem, cara? É isso, tudo bem. Daquele jeito, mais uma semana. Mais uma semana. Naquele pique. Engordei um pouquinho nesse final de semana. Que isso? Então tá no pique do Santos, correndo devagarzinho dentro de campo. Aliás, Serafim, nosso querido Speed Fim. E vitória em cima de Santos, apesar de eu ser um Santista aí, minha família toda é de Santos. Mas eu torci pro meu amigo Serafim. Tá certo. Saudades. Vamos começar então o programa, mais uma vez falando aí do pessoal da Band, né? A gente aqui, do Grupo Bandeirantes de Comunicação e a Central Única das Favelas, a Cufa, estão na campanha Band Abraço Rio Grande do Sul. O Estado do Sul tá passando por essa tragédia aí, causada pelas enchentes. E pra ajudar as vítimas afetadas, você pode enviar sua doação via Pix para o QR Code ou para a conta Cufa, da Cufa pelo e-mail, tá? Doações, Cufa, RS, arroba gmail.com. Mas é doações, sem cedilha, sem acento, doacoins, Cufa, RS, arroba gmail.com. Se você puder doar, pode doar. Se você quiser ajudar de alguma outra maneira, o importante é estar ajudando o pessoal que tá precisando muito. Parece que tá voltando a subir de novo lá as águas, então tá complicado, né? Faça a sua parte, possa fazer qualquer coisa, roupa, alimento, água. Divulgando. Divulgando também, faça a sua parte. E a gente vai falar um pouquinho mais dessa tragédia causada no Rio Grande do Sul. Alguns atletas de Internacional, Grêmio, até Pedro Scubi do surf, estão ajudando nos resgates. A tragédia no Rio Grande do Sul completou mais uma semana. Uma das maiores calamidades naturais registradas no Brasil. O estado do sul sofre com as chuvas e os alagamentos deixaram milhares de pessoas ilhadas, precisando de ajuda. Muitos atletas estão auxiliando nos resgates. Por exemplo, o surfista Pedro Scubi e amigos utilizam jet ski para conseguir resgatar pessoas e animais. Jogadores do Internacional e do Grêmio também se mobilizaram nas ações. Os goleiros Rochê, Fabrício, Marquezine e Kaique estiveram presentes nas ajudas. Rochê, Fabrício e Marquezine ajudaram a distribuir comidas para os desabrigados. Já Kaique ajudou na procura de pessoas ilhadas. O zagueiro mercado foi visto doando alimentos no estádio Beira Rio. Robert Renan está ajudando e arrecadando comida. O ex-lateral direito Edilson está ajudando o povo canoense fornecendo jet ski para o resgate. Tiago Maia poderia voltar ao Rio de Janeiro nessas horas, porém está na linha de frente para ajudar. Um vídeo mostra o volante salvando uma senhora com a água até o pescoço. Um verdadeiro herói. O meia Maurício ajudou na distribuição de alimentos. Luca e Bustos doando itens no estádio. O equatoriano Ener Valencia visitou um abrigo e conversou com pessoas desabrigadas. Luca Zalario distribuiu alegrias em um colégio. Ele jogou bola e ajudou na entrega de comidas para crianças que estavam no abrigo. Borré doando itens em frente ao estádio. E Diego Costa, o atacante do Grêmio está auxiliando no resgate com jipe para a retirada de pessoas ilhadas. Foram vistos em vários momentos em que Diego estava se disponibilizando no resgate. Esses foram alguns dos registros dos atletas que estão batalhando para salvar vidas. O estrago que a chuva causou é muito grande e qualquer ajuda é bem-vinda. Vá até um ponto de coleta da sua cidade e doe roupas, alimentos, água e faça a sua parte. A gente também tem alguns... o Neymar, ele está auxiliando com... Isso, você deu o helicóptero dele para a galera também. Helicóptero, avião. O Neymar foi um dos primeiros a estar ajudando nessa enchente aí. Só que ele não divulga, ele não falou muito, mas ele foi um dos primeiros também. Não estava aí na nossa notinha coberta aí, mas o Neymar também está ajudando bastante lá a galera do Rio Grande do Sul. Todo mundo ajudando, né? Isso que é o importante. Tem que fazer a parte, tem que ter solidariedade nesses momentos. Olha, vamos falar agora de Copa América, os convocados para a nossa querida Copa América. Será que você gosta dessa lista aí? Dorival Júnior bateu o martelo e convocou os 23 atletas que farão parte do elenco para amistosos da seleção brasileira e disputar a Copa América de 2024. Você concorda com o time? Alisson, Ederson e Bento são os goleiros. O trio de arqueiros que o brasileiro já entendeu. Rafael, Léo Jardim, Neto, Everton foram alguns dos nomes que ficaram de fora. Guilherme Arana e Wendel para a lateral esquerda. Na atual temporada, Arana já disputou 21 jogos e marcou 3 gols e deu 6 assistências. Caio Henrique não foi convocado por voltar de uma lesão que o deixou de fora 6 meses do gramado. Samuel Lino, que fez uma ótima temporada pelo Atlético de Madrid, também de fora. Danilo e Ancouto é a mistura de experiência com juventude. Danilo tem vasta carreira na Europa e Ancouto se classificou com Girona no Campeonato Espanhol. O quarteto defensivo conta com Beraldo, Éder Meritão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Dorival optou por deixar de fora Fabrício Bruno e Bremer, convocados anteriormente. Meio de campo inglês. Calma, só com brasileiros que atuam na Inglaterra. Andrés Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes e Lucas Paquetá. A grande surpresa foi Casimiro de fora. Mas o volante do Manchester United não vive uma boa fase. E para o ataque, o adversário que se cuide. Hendrick, Evanilson, Gabriel Martinelli, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Alguns nomes como Gabriel Jesus, Richarlison, Matheus Cunha, Paulinho, Pedro. Enfim, são muitas opções que ficaram de fora. E para finalizar, Neymar não se recuperou de uma grave lesão no joelho e está fora da Copa América. E aí, torcedor, qual a mudança que você faria? Bom, para jogar no meio campo, não tem ninguém como o Neymar realmente no futebol brasileiro ainda. Quem sabe, né? Estevam chegando aí, uma galera nova chegando aí, mas por enquanto ainda não tem. E ele foi campeão agora, acabou de ser campeão com o Al Hilal, mas também não estava jogando. Mas já está treinando com bola, já está conseguindo fazer um treino. Mas a cirurgia no joelho foi mais complicada mesmo que o Neymar. Eu acho que de surpresa lá, o Casimiro fora, acho que não é surpresa nenhuma. O Casimiro já não vem bem a um bom tempo. É pela liderança, né? A idade já... É, mas tem que jogar bola, gente. Sim. Liderança, nós temos o Vinícius Júnior, tem uma galera lá que, meu, está liderando no Real Madrid, não pode liderar a seleção também. Acho que vai... Acho que está bom. Eu concordo com essa seleção. Eu também acho que foi um balanço positivo, vários atletas de nível, de ponta, ficaram de fora, mas tem que escolher apenas os três. É, não tem como. Não tem o que fazer. E ontem, né, rolamos vitória. Rolou vitória do Vasco da Gama nessa rodada, na sexta rodada do Brasileirão. Então a gente fez um balanço dos resultados. Olha que milagre, o Vasco ganhou. Dos resultados da sexta rodada. A sexta rodada do Campeonato Brasileiro foi péssima para os times paulistas. Isso porque o Corinthians perdeu para o Flamengo por 2x0. O time de Antônio Oliveira não viu a cor da bola. Muito menos Félix Torres, que sofreu uma finta de Pedro e viu o Mengão abrir o placar. No segundo tempo, após um erro na saída de bola, Lohan aproveitou e decretou a derrota corintiana. Na Arena Barueri, o Palmeiras perdeu para o líder Atlético Paranaense por 2x0. A primeira grande chance do jogo foi do Palmeiras. Hendrik sofreu o pênalti de Bento após lance de Rony. Rafael Veiga na bola e o arqueiro atleticano defendeu. No final do primeiro tempo, Pablo cobrou a falta e contou com o desvio para fazer 1x0. Na etapa complementar, Gustavo Gomes fez gol contra e ficou assim. 2x0 furacão. Matheus Pereira fez a alegria dos cruzerenses na rodada. O camisa 10 da Raposa fez o único gol na partida contra o Atlético Goianiense. Fortaleza e Botafogo ficaram no empate por 1x1. O Lyon saiu na frente desse forte chute de Pochettino. Mas no final do primeiro tempo, Danilo Barbosa testou de cabeça e empatou com o front. No duelo dos desesperados, deu Vasco da Gama. O gigante da colina fez o papel de casa e derrotou o Vitória por 2x1. E a noite foi do francês Payet, que deixou Maicon e Verrete em condições para marcar. O Vitória descontou com o Yuri Castilho. E na Arena Fontenova, o Bahia venceu o RB Bragantino por 1x0. Tassiano fez a alegria dos tricolores e colocou o Bahia na vice-colocação do brasileiro. Hoje, confronto de tricolores. No Morumbis, São Paulo recebe o Fluminense às 8 horas. Só de ver aquele gol do Verrete, eu já fiquei com uma dor aqui. Foi lá no alto. Foi bem, foi bem. O Payet é um monstro, cara. Não tem como. O Payet tem o passe muito preciso. Entendi. Excelente jogador. Vasco contratou, já tinha mais idade. Confesso que eu fiquei meio na dúvida ali quando ele chegou. Mas ele é um dos melhores no time do Vasco. Vamos ver se o Vasco sai dessa draga agora, né? Vitória, coitado, tá lá embaixo. Colocamos o Fluminense na zona. Vamos para o intervalo e já já a gente volta com os nomes da bola. Ó. Isso a Band Mostra na melhor Band de todos os tempos. Grupo Band Vale. O maior grupo de comunicação da região, com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por três rádios, a TV e um portal de notícias. Com compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Zeca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo. Glenda Kozlovski e Elia Júnior no esporte. O ideal de clubes que alcançou o recorde de audiência. 2023 tem também o Campeonato Carioca de Futebol, o UFC maior evento de luta do mundo. Volta com os vamos da bola, agora vamos ver os resultados dos nossos times aqui da região. Final de semana de muito esporte envolvendo os times da região e, claro, chuva de gols para você conferir. Tem futebol feminino, futsal e Série A5 do Paulista com o Mantiqueira se complicando. Começando pelo Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, o Taubaté recebeu o misto e abriu o placar com Isabela que bateu firme no rebote. O misto empatou no começo da segunda etapa. A defesa do Taubaté bateu cabeça e a Alexia fez gol contra, deixando tudo igual, um a um no marcador. Logo na sequência, as meninas do burro ficaram na frente de novo. Maria recebeu sozinha na área e bateu com categoria. Só que de pênalti, Raila soltou a bomba e deu números finais ao jogo, 2 a 2. O Taubaté é o vice-líder com 8 pontos. Já o São José se deu mal. Visitou o Minas Brasília e fora de casa, conheceu mais uma derrota na Série A2. Agora o time comandado por Adilson Galdino está na penúltima colocação, com 4 pontos e apenas uma vitória na competição. Pelo Campeonato Feminino Série A3, o Pinda tinha a difícil missão de tentar reverter o 3 a 0 sofrido na primeira partida das oitavas de final diante do Vasco. E o que já era complicado, ficou ainda pior. As meninas do Gigante da Colina confirmaram o favoritismo e venceram por 4 a 0, eliminando o Pinda e seguindo rumo ao acesso. Pela Liga Nacional de Futsal, o São José bem que tentou, mas não foi páreo diante do Jaraguá. A equipe comandada por Gabriel Pichu foi derrotada por 5 a 3. Os gols joseenses foram marcados por Gabriel Soares duas vezes e Luquinha. O São José está na 13ª colocação, com 7 pontos. O Mantiqueira teve o final de semana amargo, já que venceu o União Mogi no Dario Rodrigues Leite, mas viu o rival virar no último lance de jogo. Com o resultado, a laranja mecânica está na penúltima colocação do Grupo 3. E hoje tem mais esporte regional. O São José Basquete Feminino tem a difícil missão de encarar o líder César Araquara fora de casa pela Liga de Basquete Feminino. O jogo acontece às 7h30. As joseenses estão na oitava colocação e ainda não venceram no segundo turno. No embalo do futsal, o Taubaté venceu o Campo Mourão pela Liga Nacional. O objetivo do Taubaté era claro, voltar a vencer após três rodadas sem vitórias na LNF. Para isso, era preciso derrotar o Campo Mourão. E quem começou em cima foram os visitantes, que arriscaram duas vezes assustando a defesa taubatiana. Só que o Taubaté foi letal. Após o escanteio, Brian fez boa jogada e deixou Gustavo livre para marcar e fazer 1x0 o Taubaté. Os mandantes se animaram e por muito pouco o Foguinho não fez o segundo. O Campo Mourão foi crescendo na partida. Sorte do Taubaté que Bruno Donha fechava o gol. E começou um verdadeiro bombardeio do Campo Mourão. E quem se virava e fazia uma defesa atrás da outra era Bruno Donha. E numa saída rápida, o Taubaté fez o segundo. Passe de Gustavo para Beissola, que mandou para Alessandro marcar. 2x0. Só que faltando nove segundos para o fim da primeira etapa, Seubac foi mais esperto que a defesa e descontou para os visitantes. Fim de primeiro tempo, Taubaté 2, Campo Mourão 1. Na segunda etapa, os visitantes voltaram atacando e assustando a defesa do Taubaté. E nesse lance incrível, Bruno Donha fez milagres e no fim, o gol dos visitantes não saiu. Logo na sequência, contra-ataque rápido do Taubaté. E Gustavo bateu na saída do goleiro para fazer mais um. 3x1, Taubaté. Os donos da casa foram para cima, criando chances e se aproximando do quarto gol. E ele saiu em grande estilo. Pinho foi para cima da marcação, fez o drible e bateu de esquerda. Golaço e 4x1, Taubaté. Foi então que o cara do jogo entrou ainda mais em cena. Bruno Donha fazia uma daquelas atuações memoráveis, defendendo tudo. E eram tantas, mas tantas defesas, que parecia que até os jogadores do Campo Mourão estavam perdendo a confiança. Já que Bruno virou um verdadeiro paredão, não passava nada. Até que finalmente, após tanta pressão, o segundo gol do Campo Mourão saiu com o Johnny, faltando 37 segundos para o fim. Mas a vitória já estava decretada. Final de jogo em Mogi, Taubaté 4, Campo Mourão 2. E ela finalmente voltou. O Taubaté reencontra a vitória após três jogos com derrotas na Liga Nacional. E hoje, com uma atuação de gala do goleiro Bruno Donha. E, mais uma vez, eu vou ressaltar o grupo, porque se eles não deram o carrinho, não voltassem no retorno, com certeza o placar poderia ser maior, poderia ter tomado o gol. Claro, teve uma boa participação minha individual, graças a Deus. Foi um retorno que nem eu esperava. Mas, por isso que a gente ganhou, somamos pontos em casa e vamos para o próximo jogo, né? Porque a gente não pode também achar que está muito bom, porque a gente sempre melhora a cada dia. É até bom que dá confiança em si, mas eu não vejo a hora de acabar o jogo, porque vai que passa, empata ou vira o jogo. Então, graças a Deus, a gente saiu com a vitória. Eu acho que a gente conseguiu jogar as partes do jogo, né? E, claro, o Donha teve uma participação, hoje é incrível, né? Ele defendeu muitas bolas, mas, como eu falei para ele, né? Curta isso com a tua família, com a tua namorada, com os teus amigos, mas tu está aí para isso. Treinador e goleiro não adianta, não adianta a desculpa, que o cara não botou o pé na bola. A bola vai entrar, entrou, entrou. Com seis pontos a gente abre a condição de classificação ainda, né? É muito cedo ainda, mas se não marcar, se não vai, não marca ponto, não marca ponto, você vai minar aquilo que você falou, o emocional. Então, foi importantíssima a vitória. Olha, realmente vivendo grande fase, Bruno Donha, hein? Que defesaças durante o jogo. Ajudou a vitória do Taubaté aí, com certeza. Ó, vamos continuar no futebol, mas agora vamos falar da estreia do Sérgio Guedes, pelo São José. Quem vai comentar tudo sobre esse jogo é o nosso querido Antônio Carmo. Alô, meus amigos dos Donos da Bola, muito boa tarde. Estamos chegando aqui, Carmo Pédia no ar, nesta segunda-feira, segundona, abrindo mais uma semana de trabalho com toda a nossa grande equipe aqui dos Donos da Bola, o mais tradicional e importante programa esportivo da região desde 2009, na televisão do Vale do Paraíba, com o Lucas Bezeka, com o Bernardo Baitelli, com o Pedro Elias, o nosso príncipe regente, e com o Leone também conosco aqui. E nós vamos falar hoje, logicamente, do São José Esporte Clube, Águia do Vale, que sábado só empatou com o Santo André em 0x0, sequência do Campeonato Brasileiro da Série D, e que marcou a estreia do técnico Sérgio Guedes, comandando o time no banco de reservas. Não foi um bom jogo. O próprio Sérgio Guedes, em entrevista coletiva, vocês já acompanharam aqui nos Donos da Bola, falou, né? Ele esperava um pouco mais do time. Não dá, logicamente, com quatro dias de trabalho, para fazer tanta coisa diferente. Sérgio Guedes não é um milagreiro, é um técnico de futebol. O elenco que ele tem é o elenco que ele pegou, já montado da antiga comissão técnica. Tenho a impressão de que o Sérgio Guedes vai buscar alguns reforços aí. A ideia dele, se trouxer um, acaba saindo outro. Buscar uns dois, ou três, ou até quatro reforços aí, para deixar esse time mais competitivo, pensando numa classificação. O grupo 7, que é o grupo que está o São José no Campeonato, já começa a se definir. Quatro times mais acima, quatro times mais embaixo, onde está o São José. Sábado que vem, a Águia vai pegar a Inter de Limeira. E mesmo que ganhe, precisa ganhar, não vai entrar no G4 de imediato. Sábado, o time fez um mau primeiro tempo, foi dominado quase que inteiramente pelo Santo André, que criou boas chances de gol. Santo André, se virasse um primeiro tempo ali, ganhando por 1x0, 2x0, não seria injustiça, não. São José melhorou no segundo tempo, com duas alterações feitas no intervalo pelo Sérgio, as entradas do Roca e do João Gabriel. O time teve 10, 15 minutos de volume, de jogo, de passagem pela esquerda, de chegada, de cruzamento, daquela pressão que um time da casa tem que fazer quando é o mandante. Mas parou nisso. Depois também não se acertou. O Santo André veio para buscar um empatezinho. No primeiro tempo, podia até ter ganho. No segundo tempo, aí recuou o time e segurou no 0x0. E o São José não mostrou força, não mostrou nada de criatividade, principalmente com a sua linha ofensiva. Não à toa, o São José não marcou nenhum gol no campeonato da Série D até agora. A gente vê problemas no setor ofensivo. Ao longo da semana, a gente fala mais sobre esse São José, que sábado, eu repito, vai pegar a Inter de Limeira no Martins Pereira. Boa semana, gente. Até mais. Valeu, Carmo. Amanhã a gente conversa, a gente vai para o intervalo. Já, já tem um material completo sobre essa estreia de Sérgio Guedes pela Águia. Isso a Band Mostra na melhor Band de todos os tempos. Grupo Band Vale. O maior grupo de comunicação da região, com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por três rádios, a TV e um portal de notícias, com o compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Zeca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo. Glenda Kozlovski e Elia Júnior no esporte. O mundial de clubes que alcançou o recorde de audiência. 2023 tem também o Campeonato Carioca de Futebol. UFC, maior evento de luta do mundo. O Masterchef e muito mais. Medicina Unital, entre as melhores do estado. Inscreva-se, unital.br De volta com os donos da bola. O nosso querido Pedro foi lá no estádio do Martins Pereira. Antes da partida, queria saber o que os torcedores estavam achando do novo treinador. Sérgio Guedes. Lucas, fala Bernardo e todo mundo que está acompanhando os donos da bola. Hoje a gente está aqui em frente ao estádio Martins Pereira. Dia de estreia de Sérgio Guedes no comando da Águia. E a gente quer saber qual a torcida é o nome certo, está aprovado, estão confiantes no trabalho. A gente vai descobrir tudo isso agora. Está aprovado, se sim, porque sim, se não, porque não. Não, claro. O Sérgio Guedes foi um bom nome. E teve aprovação da maioria da torcida, né? Inclusive, antes de ser anunciado oficialmente, todo mundo já cogitava o nome dele. Jogou futebol aqui no São José por um período. Por sinal, jogou muito bem. Foi um treinador vitorioso. E é uma pessoa que a gente conhece, porque já teve contato com ele aqui em São José. E está aprovado. Ele vai dar um jeito no time, por quê? Eu vi o jogo dele, o São José Português Santista, final da Copa Paulista. E eu vi que ele é um ótimo técnico, que ele tem capacidade para melhorar o São José. E tomara que a gente ganhe esse jogo, eu confio muito nele. Vamos incentivar o Sérgio Guedes, a presença dele. E o São José precisa retomar, entendeu? Dez jogos sem ganhar, entendeu? Parabenizando o trabalho do Ricardo Costa, entendeu? Traz acesso com o São José. Mas chega uma hora que tem que haver troca. Ganhou o título aqui em cima do São José, no Martins Pereira. Você acha que ele está com débito com a torcida? Vamos cobrar isso dele também ou não está de boa? Eu acho que não diria débito, né? Ele fez o trabalho dele. Eu acho que agora ele veio para fazer aqui no São José, né? Espero que ele possa ajudar o nosso clube aí a chegar ao acesso aí para a Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrar que ano passado foi uma sequência dessa de derrotas que mudou a chave do São José, veio o Ricardo e a gente conseguiu tudo o que a gente conquistou. Então vamos esperar que hoje o time consiga reagir aí contra o Santo André e, enfim, né? O Sérgio Guedes comece com bons ares aqui no São José. Se vai dar certo ou não, que a gente vai começar a escrever essa história a partir de hoje. Tomara que dê certo. Quem assistiu o treinamento, quem teve acesso, falou que ele é muito bem enérgico, né? Então, de repente, é o que o time estava precisando. O Sérgio deve botar a tática dele, né? Usando como base o Franco e o Léo Santos, que ele já conhece. Então eu acredito que vai dar uma animada, sim. Vamos ganhar hoje. Alpite? 2 a 0. A gente está na torcida aqui pelo empate, né? Porque além de ser joseense, teria que estar torcendo para o São José. Mas tem um pequeno intensílio aí no meio do caminho aí, né? Meu filho joga no Santo André. E como que eu não vou falar que eu me torço para o meu filho? Vamos torcer para o empatinho aí, né? Estreito do Sérgio Guedes. Um a um aí, um gol do São José e um gol do meu filho, para ficar tudo certo. Acho que vai ser uns 2 a 0, um do Nicolas e outro do João Gabriel. Precisa da vitória hoje, entendeu? Para recomeçar o São José nessa caminhada aí da Série D do Brasileiro. É São José! É São José! Eu te vi lá no... Eu estava no fundo ali, numa hora ali. Você vê, eu não apareci na matéria, mas estou trabalhando. Então vamos ver como que foi esse jogo entre São José e Santo André. Um das atenções era ele, noite de estreia de Sérgio Guedes no comando do São José. E o treinador foi recebido com aplausos e apoio da torcida. E ele até retribuiu o combo, né, para as arquibancadas. O encontro foi muito legal. Primeiro que me receberam super bem. Por quê? Porque tem essa expectativa de tudo aquilo que a gente traz. E isso me dá uma pressão pessoal maior, né? Porque a gente quer tirar o máximo possível. Mesmo com pouco tempo, a gente quer ou se sente na obrigação de retribuir isso. Isso me deu muita satisfação. Eu já tive uma história bacana aqui. Então a lembrança vem, as histórias, as pessoas comentam. E o sentimento que eu tenho é que a gente precisa adequar e melhorar sempre. Só que com a bola rolando, quem começou atacando foi o Santo André. Sérgio Guedes, na coletiva de apresentação, disse não ser um treinador que grita muito durante o jogo. E ele realmente estava tranquilo à beira do gramado. Mas quem não estava tranquila era a defesa do São José. O Santo André controlava a partida e chegava com facilidade na área joseense. A primeira chegada da Águia foi apenas aos 27 minutos nessa falta de Nicolas. Alexiel, centroavante do Santo André, teve oportunidades de marcar. Mas faltou capricho para o Ramalhão abrir o placar. E esse chute de Luiz Thiago mostrou como foi a primeira etapa dos mandantes. Fim de primeiro tempo no Martins e 0x0 entre São José e Santo André. Para a segunda etapa, Sérgio Guedes passou as instruções e promoveu as entradas de João Gabriel e Heitor Roca. E as mudanças surtiram efeito imediato. Primeiro nesse chute de Franco. E depois na roubada de bola de Nicolas, que arriscou e levou o perigo. João Gabriel de falta também assustou. E Nicolas nesse cruzamento, que virou um chute, exigiu defesa de Wellington. Isso tudo em 12 minutos. E o apoio nas arquibancadas não faltava. E isso em todas as idades. Alexiel mais uma vez teve a chance de marcar, mas Ariel fez a defesa. Franco recebeu o cruzamento na medida, só faltou acertar o domínio. Com pouca inspiração, o jeito que a Águia encontrou foi arriscar chutes de fora da área, mas sem sucesso. Sérgio Guedes parecia um pouco mais apreensivo, vendo que faltava pouco tempo para marcar. E realmente o grito de gol continuou entalado na garganta da torcida, que ainda não viu o time marcar nessa Série D. Fim de jogo no Martins Pereira. São José 0x0, Santo André também 0x0. Na estreia de Sérgio Guedes, um primeiro tempo muito abaixo e um segundo tempo com várias oportunidades. O resultado disso tudo, um empate que não se tornou vitória, devido a uma certa falta de sintonia na opinião do treinador. Não houve a sintonia que poderia propiciar melhores conclusões, mas como foi uma coisa muito recente dentro do contexto todo, eu tenho que dizer que eles procuraram fazer o melhor, entregaram tudo o que eles podiam. Poderiam ter vencido mesmo assim, mas é evidente que a competição, aquilo que a torcida espera, e acho que todo mundo tem como expectativa na competição, é evidente que você precisa ser mais robusto, mas ter mais consistência e ter uma definição maior para que a gente consiga fazer o resultado que nós todos estamos querendo construir. Bom, realmente não teve tempo para mudar o time, né? Pouco treino ali, não dava para fazer uma super mudança. Eu acho que João Gabriel não tem como ficar na reserva, realmente ele entra, faz muita diferença. O time faltou muito cruzamento na área, chegava na linha de fundo, três jogadores na área, olhava para a área, pisava na bola e tocava de volta para trás. E aí, teve uma posse de bola maior do que tinha nos outros jogos, que estava muito chutão com o Ricardo Costa? Teve, teve mais posse de bola, mas sem efetividade nenhuma, só rodava de um lado para o outro, a torcida foi ficando impaciente, principalmente no segundo tempo, mas o Roca joga muito bem, tem que ver as condições físicas dele, se ele aguenta um jogo inteiro. E o João Gabriel tem que ser titular, não tem como jogar. A única coisa que eu questiono ali, já do Sérgio Guedes, que no primeiro jogo eu acho que não deveria ter feito, é a substituição ali, já tirou o Léo Santos no primeiro tempo. Entendi. E dos três atacantes, ele é o com melhor qualidade. Mais técnica. Então não poderia ter saído o melhor jogador do ataque para manter os outros dois, que estavam um pouco abaixo durante o jogo mesmo, o próprio Jackson estava mais abaixo um pouco. E eu tenho certeza que esse placar seria diferente se este cidadão estivesse na beira do campo. E aí, Baldinho, beleza? Boa tarde. Fala, salve, salve, rapaziada. Bom, fiquei feliz aqui com a estreia do Sérgio Guedes, apesar desse placar. Sim, não perdeu. Mas, pelo menos, não decepcionou demais a torcida, né? Seguimos aí acompanhando os próximos passos de Sérgio Guedes à frente da nossa gloriosa Águia do Vale. Valeu, dupla. Valeu. Bom descanso aí pra vocês. Segue o baile do jornal agora, mister. Tchau.